Oi, eu pedi não ser vindo a mais um vídeo, e no vídeo de hoje a gente tá aqui no Murder, e eu tô aqui com um montão de gente, que é o Bidu, a Lari, o Dudu Betero, e o Guiano Betero, e a Ev, EvGamer, não sei falar. Então a gente vai jogar aqui algumas partidas de Murder, o canal de todo mundo vai estar aí na descrição, então bora lá. Bora! O que vocês são? Hum, interessante Não, Larry Que isso, Brotão, uma menina aqui Distância Calma aí, gente Sem ignorância Ignorância, mãe Ignorância Eu tô com medo de vocês Ai, que é fake gun, mãe, meu amor Biano, cadê você, Biano? Estou louco pra conversar com você Eu tô no lugar Boa, Natácia É Natácia Eu vou ficar bem quietinho Aqui no meu cantinho Não viro nada Se eu fosse Eu ia até avisar Mas não deu tempo Agora eu vou educar O Biano E o Bidu Não pode Eu tô com medo? Não pode Ai, eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou chegar O que que tá vivo, hein? O Bidu tá vivo Bidu, só falta você O Bidu tá vivo Cuidado, Bidu Só faca e tudo é lindo Meu Deus Batei todo mundo Meu Deus Matou a gente Sou uma assassina Possuída pelo tom da faca, né? Matou 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 geral Maru 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 Então, gente Bora pra mais uma partida Chegamos 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 aqui Vamos lá, galera Meu Deus Essa vez não sou nada Oi, Dudu Dudu, olha pra trás O que? Sai daqui Sai 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 Para de me seguir Olha aqui Paralho Eu escutei o barulho de faca Eu sou inocente Eu sou inocente Tô achando Eu ainda não Eu ainda não Talvez seja Talvez Não Eu tô comendo Eu não gostei desse barulho Eu também Ah, eu não Uma taxa Uma taxa de novo Não, não sou eu Ah, não pode Tá, nem rapaz Eu acho Eu não sei quem é Eu acho que é o Dudu Como assim? Como assim? Minha senhora Por que eu tô escondido, minha senhora? Oi, Dudu Eu só sei que eu peguei ar Eu tô sentindo Eu tô sentindo Por que essa pessoa morre daqui? Matei Ué? Quem é? Nossa heroína Ah, era a Mari Era a Mari? Era a Mari Oh, tadinha da Mari Coitadinha Eu não tiro bem no meio da cara Vamos para mais uma quietinha Nossa, eu já nasci caindo já Nossa Eu dei um chute no Biano Eu sou uma coisa muito legal Bidu, gente Corre toda Bidu Distante Bidu Bidu, se controla Bidu Ah, tio Eu tô controlando Não pode ser malvado Eu tô armada e perigosa Olha, Natasha Vem aqui Natizinha Sai daqui, Lari Sai daqui Sai daqui É a Lari Ai, eu tô vendo Ah, menina Meu Deus Ela nem sabe, mas eu vi ela pela janelinha Tocou Tocou Meu Deus Olé na Lari Olé na Lari Ô, Dudu Sai daqui em cima Sai daqui Sai daqui Eu tô comendo Sai daqui A Lari A Lari vai matar Tchau Não Nossa Pega, Lari Pega, Lari Mano, quem tu é? O Biano tá só escondido Mano, mano Gegê Meu Deus Que loucura Fabulosa Essa fabulosa A fabulosa Mano, quem que é essa fabulosa? Ela é a Lari Ela é a Lari A fabulosa Sandra Galera, olha aqui a fabulosa Essa moça que tá com o macaco na boca Olha isso Eu tenho uma preguiça nas costas Olha, ela tem um macaco na boca É, ela tem um macaco na boca Todos os poderijos Cê tem um macaco Essa fabulosa Que ela fala tanto, tanto Que o bichinho tá tampando a boca dela Olha lá Quero ver, quero ver Alguém tem que fazer ela É, ela fala demais Né? Ai, ai Tensão, galera Vamos pra mais uma partida Amor Eu sou inozenda É o Biano Que isso? Que música, gente Que vocês tão criando aí Hã? Tão criando uma música A gente tá cantando Oi, Lari Oi Cadê o Biano? Que isso? Eu tô vendo todo mundo Que isso é o meu canto? Me deixa em paz Oxi Amor, não vale ojo não Você tá querendo o Biano, não é? Toma Quem era? Isso não vale o não Era o Verdun Nossa Atenção, deleta essa queda Aqui é meu filho que me defende Não é eu que defendo meu filho Ah, menina, puxa o saco Ai, ai Tá na minha Eu não sei Vamos lá, pessoal mais divertida Ai Eu sou inocenta Ai Tô achando que é o Biano Eu acho que é todo mundo Eu também tô achando que é eu Vem quieto, menina Não, não, não Vamos se esconder, Adi? Vamos se esconder? Ai, sai Vamos se esconder? Não, não vai bugar Vamos se esconder, gente? Ai, sai daqui Oi, tudo bem? Vamos se esconder comigo? Aqui, ó Aqui, aqui Aqui não tem ninguém Só tô vendo Só tô vendo Ah, deixa eu... Ah Ai, meu Deus Quem quer tirar uma print comigo? O Biano não é nada Senão ele teria me matado Eu Meu Deus, corre Corre, corre Meu Deus Eu morri 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 É, era ele Morri Morri Eu não consegui bugar É o Biano, gente Todo mundo tá se matando Sabe o que eu tô fazendo? Vai, buga, Bedu Vai, Bedu Vai 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 O Bedu tá O Bedu tá andando bugar na parede, gente Seu cara chato Cara chato O Bedu tentando fazer um bug Ó Oi, Dudu Sai Calma, qual é? Eu vou ganhar A gente Eita Ai, Dudu Aê Vamos lá, Dudu Não conseguem Vai, galera Seguinte Para o nosso canal Que vai Para o meu Para a última partida Para o meu também. Vamos lá, pessoal, para a partida do gran finale. Eu já estou abrugada. Não, Lari, sai daquilo, Lari. Ai, caí. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem muito like fantástico. Muito obrigada a todos os participantes aqui. É isso. Um beijo a todos e fui. Valeu. E, gente, esse foi o vídeo. E, gente, esse foi o vídeo. E, gente, esse foi o vídeo.